olá pessoal tudo bom com vocês tudo bem mais uma live e hoje a nossa live vai ser uma aula e no final depois das minhas sete dicas para você alcançar os seus objetivos eu vou convidar alguém para participar da live também meu nome é silvia carinji terapeuta taróloga e hoje é vou mostrar para vocês algumas 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 dicas do que a gente precisa fazer para alcançarmos os nossos objetivos às vezes a gente sabe que sabe tudo e eu até tô aqui com meus apontamentos né meus minhas meus lembrete zinhos para que a gente possa ter uma aula bem assim explicado se vocês tiverem dúvidas você pode perguntar sem problema nenhum ok curte compartilha vou chamar mais pessoas para para participar desta live para pelo menos assistir a live e para que as pessoas se enterem para as pessoas ficarem saberem mais né sobre tudo o que é necessário então vamos lá vamos lá bom determinar os nossos objetivos nós temos que ter alguns objetivos na nossa vida então a gente tem que escrever a gente tem que fazer algumas coisas tá não é só aí eu quero falar casar né é um objetivo mas a gente precisa primeiro antes disso a gente precisa determinar nossa missão então primeiro item é eu tenho que d não primeiro a primeira coisa assim tem que ter a minha missão de vida ok então tem que determinar qual é a minha missão tá é porque eu tô aqui qual que a minha missão pessoal pessoal quem eu sou o que eu faço tá eu tenho que ter é principalmente pra minha missão pessoal algumas escolhas básicas algumas coisas que eu tenho que escolher pra fazer e que caminho que eu tenho que fazer pra poder conseguir 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 pra poder ter alcançar do meu objetivo então tem uma série série de coisas assim é sei qual é a minha missão pessoal qual é a direção que eu tenho que seguir escolher qual é o caminho que eu quero que eu tenho que percorrer que são três caminhos que nós temos que percorrer que é aprender ensinar e agradecer ok então assim eu eu aprendo ensino e agradeço eu aprendo porque eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções eu tenho que aprender a saber quem eu sou eu tenho que fazer as coisas tá então é aí que a gente começa a primeira dica que é que as coisas ativas que eu tenho que fazer na minha vida eu tenho que decidir o que eu quero dar e receber então anota tudo que você quer então esse negócio de aprender eu tenho que estar disposta a mudar a me comprometer a mudar porque eu tenho que aprender a lidar com as pessoas eu tenho que aprender a lidar com fulano ciclano que não bate o meu santo não bate então tem que aprender com isso aprender a lidar com os estresse das pessoas aprender a lidar com o humor das pessoas ok então eu tenho que me comprometer e saber que eu vou ter que mudar e eu tenho que ter a clareza das minhas intenções quanto a isso se eu vou mudar porque eu quero realmente mudar porque eu estou sendo obrigado a mudar não eu tenho que querer mudar eu tenho que querer fazer as coisas eu tenho que simplesmente que querer tá então assim eu me comprometo a mudar e aí eu faço as mudanças que são necessários necessárias para minha vida para quem eu sou ok ainda nesse 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 passo ainda tenho ter além da clareza da intenção eu tenho que ser clara daquilo que eu quero para mim eu tenho que ter vontade e com a vontade a gente dá valor para algumas coisas da significado para outras então eu tenho que ter a vontade de fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer que eu coloquei lá no que eu anotei que eu quero fazer eu tenho que ter também os desejos tem que desejar mudar desejar fazer tem que vir de dentro lembra sempre de dentro para fora nunca de fora para dentro as vezes o de fora para dentro para dentro ajuda se for uma limpeza de feng shui agora eu mudando as minhas atitudes quem eu sou tudo que eu quero para minha vida é de dentro para fora então tem que ter desejos o que positivos para que para que eu tenha respostas resultados positivos se eu ficar no negativo aí entra entra a coisa da psique os meus pensamentos as coisas que eu fico lá matutando e pensando e se eu estou pensando coisas que não são positivas lógico que eu vou atrair para minha vida a coisas que não são positivas então esse é o primeiro passo decida o que você quer dar e receber e tem os seus pensamentos positivos ok segundo passo cria um plano de ação você tem que transformar eu tenho a vontade de fazer as coisas que é o valor que eu dou para o significado que eu dou para aquilo então eu tenho que transformar a minha vontade em realidade eu tenho que ser uma pessoa que sei exatamente o que eu quero então eu tenho que ser específico e realista naquilo que eu quero conseguir para mim e eu tenho que ser clara clara e objetiva com o meu desejo então isso serve para trabalho para relacionamentos para tudo então quando eu crio um plano de ação eu crio as mudanças na minha vida que precisam ser feitas ok o terceiro passo é eu tenho que integrar um plano nesse plano de ação eu tenho que utilizar as palavras as ações eu tenho que ver o que que é prioridade em tudo isso o que não é prioridade então eu tenho que ser selecionar tudo aquilo as minhas escolhas eu tenho que ser consciente naquilo que estou fazendo não adianta nada eu tenho um plano de ação que eu nem sei o que eu tenho que fazer é que nem você vai comprar um carro você sabe o carro que você quer você já dirigiu você já fez tudo para você saber o que você quer da sua vida não é? então seleciona tenha as escolhas conscientes você tem que ser também espontâneo naquilo que você faz ninguém faz nada obrigado tá? e você tem que pegar as suas atividades agendar tudo o que você tem que fazer agende tudo o que você tem que fazer esse é o terceiro passo por quê? porque você tem que ter o tempo livre para fazer as coisas e você tem que ter a liberdade de fazer outras atividades e outros compromissos então você está focando você está fazendo o seu plano de ação então para você conseguir os seus objetivos você tem que ter um plano de ação claro para você não é claro para os outros é claro para você porque você tem que saber o que você quer ok? quarto passo se vocês quiserem perguntar algumas coisas vocês podem perguntar ok? então vamos lá quarto passo organize-se eu estou fazendo uma organização aqui na minha casa diferente do que ela estava porque outro dia quando eu fui buscar um determinado objeto um produto que eu vendo eu falei nossa como eu não acho então da maneira que eu organizei não estava funcional para eu poder ter isso na minha mão rapidamente na hora que eu precisar então eu estou reorganizando se organize joga toda a papelada que não precisa mais fora cobra, pica e manda embora porque o nosso ambiente físico ele tem que estar organizado porque assim o que ele faz? ele libera a nossa mente das interferências então quando um ambiente tem muita informação para algumas pessoas pode dar problema sim ela não vai ter foco na determinação naquilo que ela quer fazer para ela nos objetivos que ela quer alcançar tá? então limpeza na área porque você organizou aí você vai tirar o pó vai fazer a limpeza física ok? aí você tem que ver o que que é vantagem você ter na sua casa e o que não é vantagem você não ter manda embora que é aí que se chama disciplina aí você tem que ter disciplina para organizar, para fazer, para... porque isso você vai estar organizando as suas ideias tá? você vai conseguir organizar as suas ideias tá? numa sequência lógica e você também quando você se organiza tem um momento para você descansar e esse momento de descanso também é importante então tudo tem que ser regrado tudo tem que ser redirecionado quando você faz isso você se organiza qual que é o resultado quando você mexe nos seus ambientes e tudo mais qual vai ser o resultado final? o domínio sobre a sua vida o novo, as coisas novas entrando no seu momento de vida então esse quarto passo que é organizar-se é muito importante porque aí você deixa o espaço aberto para as coisas novas virem para a sua vida então você está no caminho da realização dos seus objetivos ok? quinto passo saiba aproveitar o tempo existem muitas áreas da nossa vida que nós temos que dividir que disputam o nosso tempo por exemplo filhos, amizades, a vida amorosa a vida profissional então cada uma dessas áreas a vida espiritual cada uma dessas áreas ela ocupa um tempo e um espaço na nossa vida e aí você tem que se perguntar você tem que analisar eu disponho de todo o tempo necessário para fazer o que eu preciso fazer na minha vida? é muito importante isso você saber se você tem esse tempo para você fazer isso se organizar porque todas essas etapas essas áreas da nossa vida é que nem no jogo de tarot eu pego todas essas áreas e eu aconselho as pessoas nas áreas ok? então eu vou aconselhar a cara a cara e o que ela vai fazer o que ela vai fazer para ela você tem que disponibilizar o seu tempo ok? muito bem nessa parte também de você saber aproveitar o seu tempo é você reclama muito que você não tem tempo? isso também é importante ai eu não tenho tempo então saiba organizar o seu tempo você organizou os seus espaços agora você tem que saber organizar o seu tempo vai lá e anota vê o que que você faz faz a sua agenda do dia ah tal hora eu vou fazer isso 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 quando eu faço a minha agenda eu consigo colocar mais coisas para fazer durante aquele dia então eu acelero eu dinamizo o meu tempo tá? você tem que ter tempo para você ficar alegre você ser alegre então o que que você pode fazer para isso? medita para você para te guiarem ok? medite é uma maneira de você ter um guia na sua vida ok? sexta sexta dica faça o que tem que ser feito quando a gente faz o que é difícil é mais necessário os nossos resultados quanto a isso é eles vão ser mais proveitosos eles vão ser mais quanto mais difícil é a situação que eu tenho que resolver e fazer o retorno é mais elevado então quando eu tenho dificuldades na área profissional eu vou atrás disso eu vou fazer pra vou cuidar vou resolver eu simplesmente vou ter o retorno disso muito mais elevado vai vir muito mais respostas pra isso ok? e o que que me impede às vezes ou quase sempre ou quase sempre de fazer as coisas a grande maioria é o medo medo de não conseguir medo, medo, medo lembra de uma coisa quando você vai atrás de alguma situação qualquer situação que for a resposta é sempre um não lembra disso você vai atrás de um sim então eu já tenho um não pra aquela situação se eu já tenho um não pra aquela situação eu vou atrás de um sim e esse sim pode me trazer muitas vantagens então deixa de ter medo de não realizar de não fazer o medo é uma coisa só passageira é que eu não conheço aquilo é o desconhecido então como é que eu eu faço aí eu acabo tendo medo e não realizo ok? dentro desse sexto dessa sexta dica também a gente costuma empurrar as coisas com a barriga eu empurro pra frente e não vejo o que eu preciso fazer só que tudo que a gente faz tem uma consequência você sabe disso e como o que eu tenho que prestar atenção pra saber quais as consequências que podem vir pra mim eu vou só citar as leis que nós temos várias leis na nossa volta e numa outra live eu vou falar vou falando de cada uma dessas leis vou escolhendo vou preparar uma live pra vocês falando dessas leis da nossa vida ok? então não adianta empurrar com a barriga aquela coisa é o Hollywood é só viver de aparência não adianta isso você tem que ir lá e fazer e realizar e executar ok? as leis que regem as nossas vidas são as leis as leis do espírito a lei da flexibilidade a lei da flexibilidade lei das opções a lei da responsabilidade lembra que toda lei tem uma consequência quando eu faço eu tenho um retorno se eu tô dentro daquela lei os retornos são positivos é a que é a positividade temos as leis as leis das opções a lei da responsabilidade do equilíbrio a lei da fé acreditar a lei do progresso a lei da ação porque toda ação tem uma reação tudo que eu faço volta pra mim então eu tenho que prestar atenção como estou fazendo e o que estou fazendo a lei dos padrões como estou o que eu tô pensando que padrão que eu estou a lei da disciplina da perfeição a lei do não julgar porque nós temos muito isso de julgar as pessoas eu julgo o outro ah mas eu só tô fazendo um comentário inocente é esse comentário inocente eu tô julgando o outro né ah mas a pessoa olha a saia o tamanho da saia daquela pessoa lá eu estou julgando a pessoa tem a lei do momento presente porque pra tudo na minha vida que eu tenho que realizar ah eu tenho que viver o aqui e o agora eu tenho que viver o momento presente se eu não estou no presente onde é que estou no passado estou no futuro e aí eu não realizo então pra eu ter a realização dos meus objetivos eu tenho que estar no momento presente não adianta nada eu estar no passado e no futuro eu tenho a lei dos ciclos tudo passa na nossa vida as coisas acontecem e passam tem um momento para tudo em que momento você está agora vai refletir isso qual é o teu ciclo em que momento você está temos a lei das expectativas não adianta você ficar com expectativa em algumas coisas tudo acontece no momento certo temos a lei da honestidade lei da vontade superior lei da intuição essas só são algumas pequenas leis uma pequena listinha que sobre o que você pode quais são as leis que regem as nossas condutas as nossas direções pra onde a gente vai pra gente poder conseguir conquistar os nossos objetivos tá vendo não é só ai eu vou lá fiz e pronto ai mas não está acontecendo porque alguma coisa você não colocou no seu caminho você esqueceu de fazer alguma coisa pra você não é pro outro lembra que nós estamos falando das leis e de tudo isso que é pra você fazer não é o outro a gente está aqui neste mundo para aprender um monte de coisa aprender a lidar conosco em primeiro lugar e a sétima dica desapegue-se não é fácil quando você arruma sua casa e vai jogar um monte de coisa fora não isso eu posso usar depois não isso eu vou usar não isso pra isso não eu vou futuramente eu vou estar fazendo algumas lives sobre arrumação de casa e dando dicas de como vocês fazerem essa organização e desapegar de algumas coisas quando você não desapega o universo entende que você está na carência e fala assim nossa eu não vou trazer mais nada pra ela ela tem tudo ali então gente desapegue você tem que saber reconhecer quando não é possível experienciar um certo caminho e aí você tem um outro caminho alternativo então eu faço aqui e aqui se eu não conseguir aqui então eu posso ter outras opções por isso muitas pessoas falam sobre você ter várias fontes de renda se eu não consigo por aqui eu tenho aqui eu tenho aqui e tenho ali e se eu tenho várias fontes de renda todas elas me levam a um caminho eu ter aquilo que eu quero que é meu direito divino a prosperidade é um direito nosso então começa a pensar diferente quando você desapega também você tem que encarar o mundo como um lugar de potencialidade infinita ilimitado o mundo ele traz muitas coisas por isso que você não precisa se prender a determinados objetos a determinadas pessoas a determinadas situações porque se o mundo é ilimitado é abundante eu não preciso estar segurando as coisas porque o mundo é a abundância a abundância é a abundância divina certo? então assim não seja obstinado a você faz aquele plano você projeta aquele plano é o plano original para você conseguir algumas coisas tenha um caminho alternativo porque as vezes não é por aquele caminho que você vai conseguir por isso que desapegar desapegar é diferente de desistir não estou falando para você desistir dos seus objetivos mas para conseguir um caminho alternativo para você conseguir o seu objetivo então o caminho alternativo é uma opção e aí eu não preciso ficar batendo cabeça não preciso ficar insistindo em algumas coisas que as vezes não estão dando certo com esses sete passos você vai começar a dar e receber e vai começar a sentir que você está cumprindo a sua missão fazendo as coisas que você quer para você se vai beneficiar os outros é porque eles estão na estão na mesma vibração do que você você vai começar a sentir quando você começa a ter essas realizações começa a desapegar fazer tudo isso você começa a ter uma satisfação do que? de jornada cumprida de caminho de caminho realizado de que você está indo para onde você você está indo onde você tem que ir e você está indo para completar os seus objetivos perguntas? e aí você começa a a sentir pleno, completo, as suas emoções, você começa a equilibrar as suas emoções, e você começa a sentir um estado de felicidade. Você já experimentou o que é a felicidade? Ah, eu tenho momentos felizes. Que bom que você tem momentos felizes. É muito bom termos momentos felizes. A nossa vida inteira pode ser feliz, porque quando você está completa, cheia de você, você diminui as coisas que você come, diminui a ansiedade, diminui várias coisas. Você elimina da sua vida. E isso é o que eu desapego. Eu desapego. Eu não quero mais aquelas situações. Que adianta você ficar apegada a algumas coisas, algumas pessoas? Lembre-se que as pessoas passam nessa vida, né? Eu estou aqui por um breve momento. Você também. Então, nós temos que usufruir da companhia dessas pessoas. Nós temos que usufruir das coisas que nós podemos fazer para nós. Mas, sem apego, tá? Solta fora. Desapega. Por isso que desapegar não é desistir. Eu continuo nos meus objetivos. Eu continuo fazendo as coisas que eu quero para mim. que me deixam bem e desapego. Porque eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar feliz. Você já pensou no que você tem que desapegar hoje? Quando nós temos o animal de estimação, né? Gato, cachorro. Nós nos apegamos muito. Quando eles se vão, porque eles têm uma vida muito curta. Quando eles se vão, nós ficamos muito mal. Só que adianta ficar mal? Não. Então, temos que entender que eles são passageiros na nossa vida. As pessoas também. As pessoas também são passageiras. Então, nós precisamos estar conscientes e cientes de que tudo passa. Menos os nossos objetivos. Os nossos objetivos, eles passam quando a gente não estiver mais no planeta Terra. Mas, eu mudo a minha direção. Mas, eu alcanço aquilo. Os objetivos que eu pus na minha vida. Ok? Se vocês têm perguntas, perguntem. Perguntem aí. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte a respeito dos objetivos. O que você pode fazer, como você pode estar organizando melhor para você poder realizar os seus objetivos. Então, se você pegar esses sete passos, quem entrou agora, depois volta para ver esses passos, esses sete passos. Para você conseguir os seus objetivos. Que é uma caminhada. Então, ah, é só ir dali para lá? Não. Tem toda uma série de coisas que você tem que fazer na sua vida. Às vezes, a gente não planeja, né? Muita coisa. Você não planeja viagens? Então, se você planeja as suas viagens. Você tem tudo esquematizado, não tem? É a mesma coisa o nosso objetivo. Meu objetivo na viagem é o quê? É me divertir, é conhecer certos lugares. Então, eu faço um roteiro, eu faço um plano de viagem. Que são os objetivos. Então, eu tenho esse plano e tenho esse objetivo final. Na vida, na sua vida, é a mesma coisa. Não é? Você tem o seu plano daqui e ali. Então, assim, a gente nasce, cresce, se forma. E quando a gente é pequena, a gente fala assim, nossa, eu quero ser médica. Só que para a gente ser médica, tem algumas coisas que nós temos que fazer. Que são os nossos planos, o plano de ação para poder chegar lá. Então, eu tenho que estudar, né? Todo o colegial, primário, me instruir. Entrar numa faculdade de medicina. E depois da faculdade de medicina, eu tenho que fazer os estágios. Depois que eu fizer os estágios, eu tenho que ou montar um consultório, me especializar, fazer alguns cursos a mais e montar um consultório, ter clientes para alcançar o meu objetivo. Qual é o objetivo final de ser médico? No meu ver, é curar. Não é só passar remédio, né, gente? Mas é curar. Então, eu posso, dentro dessa medicina, dentro da medicina tradicional, eu posso colocar outras, estudar outras modalidades que vão agregar a essa medicina. Então, eu posso pegar medicinas alternativas, as fitoenergéticas, outras técnicas energéticas, terapêuticas, que você vai poder estar usando juntamente. E não só os remédios que você vai lá e compra na farmácia, porque nem sempre esses remédios, eles resolvem totalmente. Eles podem deixar até ainda uma sequela. Então, quanto mais natural você viver e fazer as coisas, melhor seu corpo terá as respostas. E você alcança os seus objetivos muito mais facilmente. Se vocês estão gostando, manda coraçãozinho, dá um like, manda um ok nos comentários, para que o Instagram também entenda que essa é uma live boa e que vocês estão gostando do assunto. Ok? Manda coração para mim, tá? Então, gente, esses foram só sete passos, sete dicas, para vocês poderem alcançar os objetivos de vida. Eu, a gente vai para várias direções, vários lugares, a gente acaba fazendo a nossa vida. Então, hoje estou aqui, amanhã posso não estar, vou mudo para outro lugar. Quais são os seus objetivos? Faz uma lista. De qual são os seus objetivos. Tudo o que você quer realizar. Então, você começa a focar neles, pelo menos de três em três, tá? Três a médio, curto e longo prazo. Coloque lá quais são os objetivos de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo. E aí você vai ter que fazer o que eu tenho que fazer para conseguir os de médio, curto e longo prazo. Ok? Tudo você tem que escrever, porque você tem que ver, visualizar o teu esquema, aquilo que você tem que fazer para você. E depois buscar, ver, eu estou dentro do que é necessário. Aí entram todas aquelas leis que eu só citei e que numa futura live eu vou aprofundar. Então, eu vejo lá o que está fazendo para com que eu materialize os meus sonhos, os meus desejos. Tudo aquilo que eu escrevi. Como são os caminhos que eu tenho que utilizar para poder realizar. A realização. Tudo vem de dentro para fora. Porque se aquilo que você quer fazer não estiver no teu caminho de vida, não faz parte da sua missão de vida, você não vai conseguir realizar. Ok? Todos nós temos a missão de vida de quê? De ensinar e aprender. De lidar com pessoas. Você gosta de lidar com pessoas? Você tem paciência? Você já aprendeu a ter paciência? Precisamos aprender a ter paciência, a não julgar, a gostar de quem nós somos. Nós estamos de passagem, mas precisamos aprender. Porque assim, lá por aonde nós formos, já vai ser uma lição aprendida. A lição já vai estar feita, resolvida. Pensa nisso. Dúvidas, gente? Se tiverem dúvidas, se podem escrever aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta a respeito disso, coloquem nos comentários, que eu vou responder para vocês. Ok? Então, desapega, gente. Desapega, desapega, desapega. Desapega. Para os caminhos andarem. Para os amigos, para os caminhos acontecerem. Para as pessoas que têm que ser na sua vida, elas virem. Desapegou? Sai dos medos. O medo só atrapalha. Medo de fazer alguma coisa para você se realizar, ele só atrapalha. Lembra do não e do sim? Então. O não a gente tem, vamos atrás do sim. vamos atrás das nossas realizações. Vamos atrás das coisas que nos deixam alegres. Vamos em busca da nossa felicidade. felicidade. Em dia, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Somos humanos, ninguém é perfeito e nós precisamos aprender a lidar com as imperfeições das pessoas. Ninguém é perfeito. Estamos aqui para aprender. Gente, o que mais eu posso falar para vocês sobre objetivos? Você já, quando você deseja muito alguma coisa, como que você se sente? E quando você consegue aquilo que você desejou? Como você ficou? não é o conseguir, não é o resultado final às vezes que importa. O importante é o caminho que te leva até o resultado final. Você aprende tantas coisas, você vê tantas coisas e aprende que aquele caminho foi muito mais importante do que o resultado final. Já pensou nisso? São tantos aprendizados. Ai, se eu quero, quero, sei lá, comprar o carro, né? Daqui até lá, mas eu não consigo, eu não conseguia dirigir, eu tive problemas. então eu faço um outro caminho que vou chegar naquele resultado. Só que aquele resultado, pra eu chegar naquele resultado, eu tive vários outros aprendizados. Então eu aprendi muito naquele caminho. E às vezes quando você chega, nossa, nossa, eu comprei o carro, e agora? Só isso? Então perceba que o caminho que você faz é muito mais valioso, porque tem muito mais aprendizado, muita mais coisas pra gente seguir e fazer do que o resultado final. O resultado final é bom? Sim, é bom, mas dali é que nem você quer comprar um, quando a gente comprava CD, né? Ah, eu quero o CD daquele cantor assim, 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 quando você comprava já, você ouvia já, ah, eu quero outra coisa, e outra, e outra, e outra, e outra. Mas o caminho que você fez pra você chegar até a outra coisa era mais emocionante, era mais divertido, mais gostoso. Quando você faz uma viagem, às vezes você, né, no caminho que você tá fazendo essa viagem, não é tão gostoso, é gostoso, mais gostoso do que chegar no local. Nossa, aí começa a ter alguns contratempos. Então, sempre, aproveite o caminho. Aproveite sempre o caminho. Porque é nesse caminho que você vai aprender muitas coisas para você chegar no objetivo final. Eu vou contar uma experiência minha que foi muito interessante. Fui casada, vivi muito tempo com a pessoa, e aí eu separei. Separamos, porque não tinha nada a ver. E nessa época, nesse começo de separação, eu ficava muito num espaço esotérico, que tinha aqui perto de casa. Era perto, então era fácil de ir e voltar a pé, então, porque, inclusive, eu tava sem carro no começo, né? E eu ficava lá às vezes a tarde inteira, porque eu não queria estar sozinha, e eu ficava observando todo o funcionamento, tudo lá. Eu só observava. Chegou um tempo que eu até tirava cartas ali, mas amigavelmente, ah, um conselho para pessoas e só isso. e eu não sabia por que eu ficava ali. Não queria ficar sozinha, ok, eu voltava para casa e tudo bem. Muito tempo depois, eu tive a consciência do que aconteceu enquanto eu ficava lá. Eu aprendi muita coisa, aprendi o funcionamento do local, aprendi a lidar com algumas pessoas, aprendi muita coisa. O funcionamento do local, então, nossa, eu sabia tudo o que tinha que ser feito ali. E quando eu abri uma sala junto com uma outra amiga, eu sabia tudo o que a gente tinha que fazer. Então, o fato de você estar num local e você observar as coisas e nem perceber que está observando, te traz um aprendizado. Às vezes, você pode estar na fila do banco, em algum lugar, assim, e observando as pessoas, você está aprendendo a nível inconsciente e no momento que você precisar, você vai utilizar aquela experiência, aquele aprendizado. Tudo é válido, tudo tem uma função. Tudo a gente acaba aprendendo e tem uma função. Então, os nossos caminhos, eles não se cruzam por acaso. As pessoas que assistem as lives, não é por acaso, é porque teve um chamado, um interesse, um aprendizado. E mesmo que você não aprendeu agora, você, em algum momento, vai colocar em prática tudo que foi falado, tudo que foi mostrado, tudo que foi dito. Nada na nossa vida passa desapercebido. A gente pode não ter atenção naquilo, naquele momento, mas sempre para alguma coisa acaba servindo. Todos os nossos caminhos, eles levam sempre algum lugar. E quando a gente tem os nossos objetivos realizados, não, é muito, muito, muito gratificante. Mas percebe, você é muito mais do que isso. Porque você tem um conhecimento interior muito grande. É só você fazer o seu despertar. Como você pode despertar com algumas técnicas, com algumas técnicas meditativas. Eu tenho alguns trabalhos terapêuticos que ajudam as pessoas através da meditação criativa a despertar, a reconhecer, a perceber qual é o caminho que elas têm que seguir. Quando eu faço a leitura das cartas, também ajuda as pessoas a ter um direcionamento de qual é o caminho que você pode, o que você pode utilizar para você chegar no seu objetivo final. É uma mentoria, acaba sendo uma mentoria de o que você pode fazer para chegar lá. Eu posso ser sua mentora. Através das cartas, eu consigo também te mentorar. Assim como tem pessoas que são meus mentores, todos nós nos ajudamos. Plano espiritual também, nós temos os nossos mentores espirituais. Quando a gente fala mentor aqui na Terra, não tenho a verdade absoluta, tá? Mas eu tenho técnicas que podem ajudar a pessoa a se ajudar. Ouço, percebo eu, desculpem, gente, o telefone tocou, meu Deus, eu esqueci de tirar o som desses aparatos todos. Então, deixa eu já tirar aqui. Então, gente, o plano espiritual também nos ajuda. Tá? Ele nos ajuda a conseguir a ver a esclarecer tudo o que nós precisamos. Eles nos orientam. Eu vou por aqui, por ali, eles mostram qual é o caminho melhor que nós podemos seguir. e você pode, através, começa a anotar tudo isso que eu te falei. Anota, põe os tópicos, o que você quer, quem entra depois na live, volta lá no começo pra ver os sete passos direitinhos, o que você precisa fazer pra você poder seguir o seu caminho de vida. e se você tiver alguma pergunta, mesmo depois, você pode deixar nos comentários. Ok? Pra quem não me conhece, entro agora, eu sou a Silvia, Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui, estou nas redes sociais, faço vários trabalhos, faço trabalho de mentoria, ajudo você na busca dos seus objetivos, faço alguns trabalhos energéticos, tenho também algumas técnicas que eu falo que são exclusivas para as pessoas, através dos sons e do seu mapa, os planetas que você tem no seu mapa, eu monto uma trilha sonora específica pra você, dos sons dos planetas, de frequências que é própria pra você. E ajuda, nossa, ajuda na realização de muitas coisas, de objetivos, de tudo. Ok? Alguém quer participar comigo? Quem já estava na live, sabendo que eu, sabendo tudo que eu falei, se alguém quiser, eu vou convidar uma pessoa, vamos ver, se você quiser participar comigo, eu parecer aqui, falar de você, certo? Oi, Tina Júlia, tudo bom? E, então, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, ou você que eu convidei, você quiser participar, sem acanhamento, sem, sem estresse, sem medos, saiam dos medos, fazer live, falar na live, é tão gostoso, é divertido, eu acho muito divertido, colocar o nosso conhecimento para as pessoas, também é legal, e elas fazerem, falarem para nós também, o conhecimento delas, o que elas, o parecer delas, também é muito bom, eu aprendo com vocês, se vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês, e eu amo aprender com as pessoas que estão ao meu lado, porque às vezes é uma coisa que eu não tinha me dado conta, eu não tinha percebido, que pena, não dá para você participar, que pena, não tem problema, então assim, eu vou encerrando a live, eu espero que vocês tenham gostado do tema, a semana que vem nós vamos ter uma psicoterapeuta, psicoterapeuta, uma amiga muito querida que nós vamos fazer a live, vamos estar falando de algumas técnicas, linguagem do corpo, algumas coisas relacionadas, psicossomática, e eu vou fazer o banner e vou estar espalhando o banner para vocês, espero vocês a semana que vem, também, nessa nossa live, que são todas as quartas-feiras, às 18 horas, quando as pessoas que eu convido têm algum empecilho de vir, eu acabo fazendo as aulas para vocês, sem problema nenhum, ótimo, conhecimento para mim, conhecimento para vocês, uma ajuda mútua, e quando as pessoas que eu convido conseguem, é muito divertido porque é uma troca de informação entre duas profissionais e mais algumas pessoas que participam. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e eu vou colocar no YouTube também, também vou colocar no Facebook, ok? Eu espero que vocês tenham um final de dia muito bom, tranquilo, pensem em tudo que eu falei, vai lá, revisa, assiste de novo a live, o começo, e anote tudo que você tem que fazer para você ter os seus objetivos e você realizar aquilo que você quer nessa sua vida. A nossa vida, ela é curta, é um tempo curto, então podemos ser felizes e realizar tudo aquilo que nós viemos fazer, o nosso propósito de vida, ok? Gratidão, envia o direct para outras pessoas se você achou essa live interessante e eu espero vocês na próxima semana ou em outros momentos aqui no nas lives, ok? Ah, toda segunda-feira eu tenho, eu faço a previsão da semana, tá? A dessa semana está aqui no IGTV, pus também no Instagram, então vai lá ver e até mais, até mais. Ó, meu amor para vocês. meu amor é eu Obrigado.